Olá, seja bem-vindo ao portal Dia Online. Vamos falar de finanças? Finanças pessoal, finanças familiar. E o tema de hoje é planejamento. Mas o que é o planejamento? É organizar antes de agir. Ou melhor dizendo, uma ferramenta importante para a tomada de decisões. E eu quero dar algumas dicas sobre planejamento para você. E a primeira dica de hoje é acompanhe sempre as suas despesas e as suas receitas. Mas conheça a sua realidade. Conheça o seu orçamento. A segunda dica de hoje é compare os preços antes de adquirir qualquer bem ou qualquer serviço. A terceira dica é compre somente aquilo que você precisa. Aquilo que é necessidade e não aquilo que é um desejo. Deixe aquilo que é um desejo para um segundo momento, quando as suas contas estiverem todas equilibradas. A quarta dica de hoje é tente pagar sempre à vista. Porque com o pagamento à vista, tenho uma certeza que você terá vários descontos. A quinta dica de hoje é utilize sempre o cartão de crédito no momento em que for importante, que for realmente necessário. E quando você tiver o quê? Com as suas dívidas, todas elas organizadas. E a sexta dica de hoje é traçar as suas metas. Mas que essas metas sejam sempre de acordo com a sua realidade e estejam sempre revisadas. Estejam de acordo com a sua conjuntura, com toda a sua realidade financeira de sua casa, de sua família. E a última dica é você sempre esteja o quê? Pechinchando na hora de adquirir um bem ou serviço. Essas são as dicas de hoje. Até o nosso próximo momento aqui no portal Dia Online. Espero você e até mais. Tchau.